Quem dá uma olhada rápida no chão desta casa, não imagina que um dia já foi sede de uma associação de bairro. Em volta, o local é habitado, mas segundo a vizinhança que vive em clima de medo, o abandono já tem mais de 15 anos. O local acabou servindo de esconderijo para ladrões e usuários de drogas. Todo esse lixo, lógico, provoca um cheiro insuportável. Além disso, olha o cenário lá fora. Matagal, muro do outro lado quebrado e aqui do outro lado, no posto de saúde, as pessoas tiveram que aumentar o muro. Isso porque ladrões escondidos aqui no terreno pulam e inclusive já realizaram assaltos. Aqui as pessoas acham que a PMT é de vir no hospital com medo de ser assaltado. Inclusive isso aqui não foi assaltado já. Seu hospital não foi assaltado. Ali é do lado, você pode ver que é do lado do hospital. Aqui sai para muita coisa, para prostituição, tráfico de droga, desenvolvimento de roubo. E eu saio que não presta, que não está servindo só para isso. Algumas casas em volta da associação também já foram assaltadas. Esta senhora sempre vem ao posto de saúde marcar consultas. Mas depois que o neto foi assaltado, vive com medo. Roubaram o celularzinho dele, botaram a faca no pescoço dele. Aqui eu tenho medo de passar, de ir passando e assaltar a gente. Agora mesmo, antes de você chegar, eu fiquei aguardando ali, a gente ia sair uns dois aí de dentro. Eu acho que estava usando droga, com certeza estava usando droga aqui dentro. Então eu estou falando pela população dos três andares, que não dê um jeito, porque nós aqui vamos dar um jeito. Se não der jeito, a população vai se reunir aqui e arriscar até derrubar isso aqui. Então eu estou falando pela população dos três andares.